Então você é concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez estar na sua companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico. E na aula de hoje, uma aula super mega especial, vamos falar sobre lógica de argumentação. Para você que está se preparando aí para os mais diversos concursos públicos, galera, este assunto é muito pertinente. É cobrado praticamente em todos os concursos públicos e é importante que a gente entenda aí esses conceitos que norteiam a lógica da argumentação. Tá curioso? Vem comigo então, vamos dar o pontapé inicial falando sobre lógica de argumentação. Então o que nós preparamos para a aula de hoje? Nesta aula de hoje nós vamos trabalhar a parte básica da lógica de argumentação. Vamos tratar aí da definição, do que é um argumento, do que são premissas, do que é a conclusão. Vamos falar em que situação um argumento é válido, em que situação ele não será válido. E claro, como de praxe, também iremos resolver alguns exercícios. Perfeito? Então vamos lá, começando a falar de argumentos. Então a lógica de argumentação é exatamente um conjunto de regulamento, um conjunto de regras, que com base em premissas, que são proposições afirmativas, nós iremos chegar a uma conclusão. E ao chegarmos nessa conclusão, é claro, ela terá duas hipóteses. Ou ela será uma argumentação válida ou será inválida. Ok? Então é isso que nós vamos tratar. Começando. Que argumento, professor? E isso a gente usa até no dia a dia, essa palavra, ah, eu quero argumentar. Então o argumentar, na lógica, é uma sequência de quê? É uma sequência de premissas, ou seja, de proposições, que com base no seu valor lógico, elas vão, digamos assim, garantir ou não a validade de um argumento. Então o argumento é uma sequência de proposições, aonde a partir dela se chega ou se justifica uma conclusão. Ok? Perfeito. As proposições, isso a gente já falou em outros momentos, em outras formações, o que é uma proposição? São sentenças afirmativas. E as premissas, tá, são proposições, ou seja, sentenças afirmativas. É claro, elas podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas, e aí a gente faz uso do senso comum em alguns casos, quando se tratar de uma proposição simples, e quando se tratar de uma proposição composta, nós vamos usar as regras da tabela verdade. Ok? Então, todos aqueles conceitos anteriores, de proposição, de tabela verdade, de negação, eles serão necessários na hora de nós fazermos esse julgamento da validade ou não de um argumento. Ok? Então, argumento é uma sequência de premissas que nos remete a uma conclusão, e eles têm que justificar essa conclusão. Se a conclusão estiver baseada nelas, ela será válida ou não será válida, caso não esteja. Perfeito? Bom, então, primeiro passo. A gente entender que argumento é composto por premissas e conclusão. Professor, tem uma quantidade específica de premissas? Não, gente. Pode ter uma, pode ter duas, pode ter mais de duas. Ok? Normalmente, são duas premissas, uma conclusão, uma conclusão, ou três premissas e uma conclusão. Geralmente, as bancas trabalham de duas a três premissas. Mas não é regra, tá? Tem que ser uma, duas ou três. Pode ter uma, pode. Pode ter duas, pode. Pode ter três ou mais, pode. Ok? Tranquilo? Então, premissas são as afirmações que irão aparecer, e com base nelas, eu vou julgar a conclusão que foi estabelecida. Perfeito. Então, são as afirmações disponíveis. Vou dar um exemplo aqui de argumento, tá? Porque o argumento, como eu disse pra vocês no início, ele se baseia em premissas, em proposições, para justificar uma conclusão. Então, imagina essa situação aqui. Todo concurseiro precisa estudar lógica. Ok? Isso aqui é uma premissa, tá? É uma premissa, é universal. Todo concurseiro precisa estudar lógica. Aí eu tenho, José é concurseiro. Esse já é um caso particular, ok? E é importante nós já acostumarmos com essa linguagem. Então, eu tenho aqui uma referência, né? Universal. Todo concurseiro precisa estudar lógica. Todo, em globa todo, sendo concurseiro, tem que estudar lógica. José é concurseiro. José é concurseiro, já é um caso particular de... José é uma pessoa específica, né? Logo, José precisa estudar lógica. Isso aqui seria a conclusão. Então, eu tenho aqui um exemplo de duas premissas e uma conclusão. Todo concurseiro precisa estudar lógica. Todo concurseiro precisa estudar lógica. José é concurseiro. Então, conclui-se que José faz parte do mundo dos concurseiros. Portanto, José, como todo concurseiro, precisa estudar lógica. Isso é uma conclusão. Então, isto que eu vos apresento é chamado lógica de argumentação. Por quê? Porque para se chegar a uma conclusão, eu parti de informações anteriores que me baseiam, que me dão sustentação para chegar a essa conclusão. Tá? Então, esse conjunto é chamado de argumento. Vamos lá, continuando. O argumento, galera, ele... O objetivo dele é justificar a afirmação que está sendo feita. Tá? Ou dar razões para a conclusão obtida. Então, ele se baseia nas premissas para justificar a conclusão e, consequentemente, dar razão a ela. Um exemplo de uma argumentação é o que eu vou trazer aqui agora. Você tomou uma conclusão, tomou uma decisão, baseado em quê? Ah, nas premissas. Porque as premissas fornecem informações para que você chegue naquela conclusão. Ah, estou entendendo, professor. Então, olha só essa situação. A pessoa fala para outra assim. Você me traiu. Então, ela chegou a essa conclusão que ela foi traída. Mas baseado em quê? Primeira, você disse que ia estudar. E meu irmão lhe viu na boate. Observem que a conclusão da traição foi baseada numa mentira. Porque você disse que ia fazer uma coisa e fez outra. Então, você me traiu. Então, isso que é a argumentação. Ele parte de informações para se chegar a uma decisão. A uma conclusão. Ok? Perfeito. Entendido, então, que é argumento. A gente precisa também ter bem claro que ele tem que ser prova, demonstração, de que a partir de algumas informações, ou a partir de informações, nós podemos chegar a uma conclusão. O argumento tem que estar, digamos assim, completo. Ele chegou-se numa conclusão baseada em afirmações anteriores. Perfeito. Beleza. Bom, mas o argumento, não necessariamente, ele será válido. Então, nós temos que o argumento é constituído por proposições, que são as premissas, e uma conclusão, que também é uma proposição. Ok? O conjunto é chamado de argumento. O argumento, eu não o classifico, eu não o julgo como sendo verdadeiro ou falso. O argumento, ele pode se enquadrar em duas hipóteses. Ou ele vai ser válido, ou ele será inválido. A questão do valor lógico é da proposição. Então, a proposição, que são as premissas, essas sim serão atribuídas valores lógicos, verdadeiros ou falsos, para as premissas. Para o argumento, não. Eu não digo que um argumento é verdadeiro ou um argumento é falso. Mas eu faço referência ao argumento como sendo válido ou inválido. O verdadeiro e falso são as premissas. Perfeito? Então, não esqueçam disso. Então, o argumento pode ser válido ou inválido. Ele é válido quando as premissas consideradas, provas evidentes, né? Porque ele se baseia nas premissas para chegar a uma conclusão, quando as premissas, que são as provas da verdade, da conclusão, caso contrário, não é válido. Em outras palavras, se as premissas sustentarem, trouxerem informações suficientes para aquela conclusão, o argumento é válido. Caso as premissas não tragam informações suficientes para aquela conclusão, então o argumento é considerado inválido. Ok? Então, repetindo. Premissa tem informação suficiente e necessária para se chegar naquela conclusão? Tem. Documento válido. As premissas possuem informações suficientes e necessárias para se chegar naquela conclusão? Não. Elas não têm todas as informações necessárias. Resta dúvida. Então, o argumento não é válido. Ok? Perfeito. Dizer que o argumento não é válido é a mesma coisa que dizer que ele é inválido. Tome cuidado com isso. Ah, professor, mas isso é óbvio. Eu sei que é. Mas estou chamando a atenção porque tem determinadas bancas que fazem referência a não é válido ao invés de inválido. E aí você acaba, por conta desse não, meio que confundindo válido com inválido. E aí você pode se dar mal. Tá? Tome cuidado. Quando o argumento é válido, nós podemos dizer que a conclusão é uma consequência lógica das premissas. Ou seja, ela se baseia na sua integridade nas premissas. Você chegou naquela conclusão porque as premissas garantem, de acordo com as informações que elas estão fornecendo, a chegar naquela conclusão. Veja bem, nós não estamos dizendo que as premissas necessariamente são verdadeiras. Porque, como eu falei no início, as premissas, elas podem ser verdadeiras ou podem ser falsas. O que faz com que seja verdadeira ou falsa vai depender, se ela for uma proposição simples, do conhecimento que eu tenho de mundo, do conhecimento que eu tenho das coisas, dos fatos, é que vai dizer se é verdadeira ou falsa. E também, caso ela seja uma proposição composta, vai depender do valor lógico presente, do conectivo lógico presente na proposição, que também garante ela ser verdadeira ou falsa. Tudo isso tem que ser analisado. Mas, independente dela ser verdadeira ou dela ser falsa, se ela trouxer sustentação para a conclusão, o argumento vai ser válido. Ok? Perfeito. Bom, essa palavra inferência, a premissa, ela infere na conclusão, a palavra inferência, ela vem do latim, ela quer dizer mudança, troca. Então, quando eu me baseio nela, porque é com base nela que se chega naquilo. Então, ela é uma passagem, não tem como eu concluir se eu não tiver nenhuma proposição ou nenhuma premissa que me dá essa sustentação. Tá? Então, é essa relação que permite, a partir da premissa, se chegar numa conclusão a esse termo que nós chamamos de inferência. Bom, dica lá que para memorizar. Galera, muita atenção aqui agora. Jamais poderemos chegar a uma conclusão falsa quando as premissas forem verdadeiras e o argumento for válido. Ok? Vou começar agora na ordem inversa. Sendo o argumento válido, válido, e as premissas verdadeiras, a minha conclusão obrigatoriamente será verdadeira. Tá? Então, ele diz aqui que jamais poderemos chegar a uma conclusão falsa, tá? Se as premissas são verdadeiras e o argumento é válido. Professor, mas e se eu chegar a uma conclusão falsa e as premissas forem verdadeiras? Aí, nesse caso, o argumento é inválido. Ok? O argumento vai ser considerado inválido. Sendo o argumento considerando válido e as premissas serem verdadeiras, obrigatoriamente a conclusão será verdadeira. Nós vamos ver, exemplo, no decorrer da aula, de situações que nos remetem a premissas falsas, conclusão verdadeira, premissa verdadeira, conclusões falsas, para que todas essas informações sejam bem concebidas por você, empresário concursista. Perfeito? Mas, nesse primeiro momento, estamos falando de argumento válido, de premissas verdadeiras. Portanto, a conclusão tem que ser verdadeira, tá? O conteúdo mostrado tem que ser um conteúdo verdadeiro. Vocês vão entender melhor isso a partir de exemplos. Olha só. Eu vou dar agora uma série de exemplos e vamos questionar se o argumento é válido ou não, tá? Então, aqui a pergunta é, o argumento que segue é válido? Qual é ele? Vamos lá. Considerando P1 e P2, duas como premissas e que, como conclusão, nós temos a seguinte. Então, primeira premissa. Toda mulher possui cabelos longos. Isso aqui é uma premissa universal, tá? Dois. Maria é mulher. Então, eu tenho um caso particular que Maria é mulher e eu tenho uma universal que toda mulher possui cabelos longos. Qual a conclusão que eu posso tomar, baseado nessas premissas, Maria possui cabelos longos? Isso é algo que representa uma argumentação válida? Sim, é um argumento válido. Por quê? Porque a conclusão encontra sustentação nas premissas. Observe que toda mulher possui cabelo longo e Maria é mulher. Se ela é mulher, então, como mulher, ela possui cabelos longos. Portanto, a conclusão tomada, ela é um argumento válido. Perfeito? Bacana. Olha um outro exemplo agora. Vamos analisar se esse exemplo trata de argumento válido. Veja bem. Vou novamente pegar duas proposições, que eu chamei de P1 e P2, e uma conclusão que eu vou representar por quê. Então, primeira proposição. Se eu ganhar na loteria, serei rico. Perfeito? Então, eu tenho aqui uma proposição composta, ligada pelo conectivo sim, então. Se eu ganhar na loteria, serei rico. Perfeito? Segunda proposição. Eu ganhei na loteria. É claro que agora nós estamos relacionando uma proposição composta, ligada por um conectivo. E a gente parte da hipótese que todas as premissas, elas são verdadeiras. Professor, elas são verdadeiras, mas podem apresentar conteúdos falsos? Pode. Então, eu posso ter uma premissa verdadeira com conteúdo verdadeiro, eu posso ter uma premissa verdadeira com conteúdo falso. Pode. Então, a gente parte do pressuposto que todas as premissas, elas são verdadeiras, salvo o exercício, o texto falar que não é. Caso contrário, são verdadeiras. Bom, aqui o conectivo é o sim, então. Numa outra oportunidade, numa outra aula, nós vamos falar sobre lógica de argumentação específica de cada conectivo lógico. Mas vamos dar uma palhinha aqui. Aqui o conectivo é o sim, então. A gente sabe que o sim, então, ele só é falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então, se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, é a vera ficha, então será falso. Nos demais casos, será sempre verdadeiro. Ok? Lembram da tabela verdade do conectivo sim, então. O que diz aqui? Eu ganhei na loteria. Ele está dizendo que ganhar, que ele ganhou na loteria. Isso aqui é uma proposição simples e isso aqui é uma verdade. Ok? Partindo do pressuposto que é verdadeiro. Então, se isso aqui é verdadeiro, se eu ganhar na loteria, é verdadeiro. Bom, e aí? Serei rico sim ou não? Veja bem. Acabamos de recordar a tabela verdade do conectivo sim, então. Se a primeira for verdadeira, a segunda não pode ser falsa. Porque se for falsa, a proposição passa a ser falsa. E nós partimos do princípio que todas elas são verdadeiras. Então, se a primeira é verdadeira, obrigatoriamente a segunda terá que ser verdadeira. Ela não pode ser falsa. Portanto, serei rico é uma verdade. Logo, sou rico é uma conclusão verdadeiramente aceitável, verdadeiramente lógica. Portanto, é um argumento válido. Ok? Observe que nesse segundo exemplo, nós já tivemos que usar recursos de conhecimento de conectivos lógicos de como eles se comportam de acordo com a tabela verdade. E isso faz-se necessário na análise da lógica de argumentação. Porque um dos objetivos, e é assim que as bancas cobram, daqui a pouco a gente vai ver exercício, eles nos dão um determinado exercício, ou um determinado argumento, e pede para que nós façamos o julgamento dele, se ele é válido ou se ele é inválido. E para isso, nós vamos ter que ter conhecimentos aí da tabela verdade. Perfeito? Tranquilo? Com muita tranquilidade, vamos assimilando esses conceitos. Ah, professor, eu quero já... Não vá para frente, vá com calma, acompanhe a construção do conhecimento que nós estamos dando. Cada exemplo que eu trago, traz uma novidade, traz uma lógica de análise, uma forma de você encontrar a validade ou não do argumento. Então acompanhe conosco com muita paciência aí. Vamos lá. Exemplo 3, olha só. Mais uma vez. O argumento que segue é válido? Vamos analisar? Qual é o argumento? Eu tenho duas premissas, uma conclusão, todo homem é mortal. Uma premissa universal. Sócrates é um homem, uma premissa particular. Estou fazendo referência de uma pessoa específica. Bom, se todo homem é mortal e Sócrates é um homem, eu posso concluir que Sócrates é mortal? Isso é um argumento válido? Sim, ele é válido. Por quê? Porque ele encontra sustentação nas premissas. Ok? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. É um argumento válido? Sim. Eu tenho respaldo nas premissas. Se eu não tivesse, ele seria inválido. Perfeito? Estão captando aí? Bom, então, validade de um argumento. Vamos lá. Quando que um argumento ele é válido, né? As premissas e a própria conclusão podem ser visivelmente falsas, mas o argumento continua válido. Como que é isso, professor? Não entendi. Veja bem. As premissas e a conclusão falsa, o argumento é válido? É isso mesmo que eu estou vendo, professor? Exatamente isso. Tá? Por quê? Porque a validade do argumento não está baseado na verdade ou falsidade da premissa, mas sim na relação, no diálogo que elas formam com a conclusão. É isso que eu tenho que analisar. Como que está esse diálogo da premissa com a conclusão? De acordo com o que as premissas estão informando, eu tiro uma conclusão. Essa conclusão tem sintonia, tem diálogo? Então, o argumento será válido. Professor, mas mesmo que as premissas sejam falsas? Mesmo que as premissas sejam falsas. Vamos ver o exemplo? Olha só. Na lógica, por que que isso ocorre, né? Então, na explicação aqui, porque na lógica matemática não se leva em conta a verdade ou a falsidade das premissas, e sim a validade ou não do argumento, que é exatamente esse diálogo que eu fiz referência. Elas se comunicam, comunicam, então é válido. Não comunica, então é inválido. Ok? Exemplo, olha só. Então, eu vou dar agora alguns exemplos de argumentos que são tidos como válidos, independente da validade ou falsidade das premissas. Mais uma vez, vamos pegar duas premissas e uma conclusão. Todos os roedores têm asas. Se você for analisar essa premissa, você vai dizer para mim, professor, isso é falso, né? Roedor com asa, né? Tem roedores com asa, mas não são todos, né? Todos os roedores têm asas, né? Então, não tem como. Está errado, né? Premissa de conteúdo falso. Aí nós temos, todos os pássaros são roedores. Isso também é uma premissa de conteúdo falso. Ok? Então, eu tenho uma premissa falsa, outra premissa falsa. Duas universais aqui. Vou tirar uma conclusão. Logo, todos os pássaros têm asas. Observe que essa premissa, essa conclusão, ela é de conteúdo verdadeiro. Todos os pássaros têm asas. Ok? Conclusão de conteúdo verdadeiro. Então, esse argumento, ele é um argumento válido? Sim, ele é um argumento válido. Por quê, professor? Porque a conclusão, ela encontra sustentação nas premissas. Olha aqui. Todos os roedores têm asas. Isso não é uma proposição verdadeira, mas ela é uma afirmativa. E aí eu tenho uma segunda afirmativa que diz que todos os pássaros são roedores. Professor, isso também é falso. É falso, porém, é uma afirmativa. Agora, não entra em questão aqui, na conclusão, se é falso ou se é verdadeiro. Mas, se há conclusão, encontra sustentação. Se todo pássaro é roedor, e se todo roedor tem asa, então eu posso dizer que todo pássaro tem asa, e isso encontra sustentação nas premissas. Portanto, é um argumento válido. Ok? Perfeito. Chancelado aí, né? O carimbo de válido. Um outro exemplo, olha só. Duas premissas. Todos os homens são peixes. Também conteúdo falso. Nenhum peixe é animal. Também conteúdo falso. Então, eu tenho que todos os homens são peixes, e que nenhum peixe é animal. Aí, eu vou e concluo que nenhum homem é animal. Então, eu tenho uma situação também de validade, porque ele fala que o homem é peixe, e fala que peixe não é animal. Então, o homem não é animal. Então, o homem não é animal. Tá certo? A conclusão, ela está de acordo com as premissas. Portanto, é um argumento válido também. Ok? Um outro exemplo, olha só. Todos os gatos são animais. Conteúdo verdadeiro. Gato é animal. Todos os cachorros são gatos. Isso aqui já é uma premissa de conteúdo falso, porque cachorro não é gato. A gente sabe disso. Mas, nós precisamos partir da afirmativa da premissa. Se é gato, então, é animal. E se é cachorro, é gato. É isso que está dizendo aqui. Portanto, com base nisso, não é com o que eu acho, preste atenção, nem o que você acha. Ah, professor, não faz sentido. Gato não é. Cachorro não é gato. Tá errado isso. Esse argumento já invasco. Não. Agora, eu vou para a conclusão. Todos os cachorros são animais? Ah, professor, todos os cachorros são animais. Isso é verdadeiro. Perfeito. Conclusão de conteúdo verdadeiro. Mas, o argumento é válido? É. Por quê? Porque ele encontrou sustentação na premissa. Não porque ele veio com um conteúdo verdadeiro, mas porque as premissas são base para que eu possa fazer essa afirmativa. Se gato são animais e que cachorro é gato, então, com base nisso, como cachorro é gato e gato é animal, então, eu posso dizer que o cachorro também é animal, está correto, argumento válido. Perfeito? Professor, está dando um bug na minha cabeça porque tem coisas aí que não faz sentido. O senhor é dizer que homem é peixe, que cachorro é gato. Gente, isso são premissas. As premissas são proposições. As proposições, elas podem serem verdadeiras ou podem serem falsas. E não é a verdade ou a falsidade dela que vai fazer com que o argumento seja válido ou inválido. Mas sim, se existe um diálogo entre ela e a conclusão, se existe uma inferência, se existe uma base na qual eu possa tomar aquela conclusão de acordo com aquela afirmativa, independente de ser verdadeiro ou falso. Tá ligado? Perfeito? Então, tomem cuidado porque realmente buga, viu gente? E o aluno que acaba não tendo esse tipo de explicação, ele acaba se deixando julgar o argumento com base nas premissas. E não é com base na premissa que eu julgo, mas sim no diálogo que ela faz com a conclusão. Ok? Perfeito. Então, vamos lá. Mais uma dica lá que para memorizar. Então, o que a gente trouxe aqui agora? A validade ou não de um argumento depende apenas da sua forma, do diálogo que ele traz com as premissas, e não da verdade ou da falsidade das proposições que compõem o conteúdo. Ou seja, não da verdade ou falsidade das premissas, mas sim do diálogo da premissa com a conclusão. Perfeito? Tranquilo, professor. Vamos lá. Agora vamos falar de argumento inválido. Até agora nós só vimos os válidos. Aparentemente, dá a sensação de que é mais fácil identificar quando ele é inválido. Porque a gente vai julgar as premissas e aí sendo falso ele já seria inválido. Essa é a sensação daquele aluno que, claro, não teve uma formação, uma explicação melhor sobre a lógica de argumentação. Mas nós vamos quebrar esse paradigma para mostrar que mesmo sendo falso... Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor lá que inicialmente eu peço licença para vocês, eu peço desculpa, pois eu interrompi os seus estudos. Mas o propósito desse vídeo no YouTube, ele é para divulgar o nosso trabalho, para que o aluno se depare com os nossos professores, com a nossa metodologia. Papo sério, esse curso nosso aqui é super atualizado, ele é ponto a ponto do edital. Esse curso aqui, você pode ter absoluta certeza que aqui você vai conseguir adquirir todo o conhecimento necessário, suficiente para aprovação. Essa aula representa apenas 30% da aula, 30% da aula. Se você quiser assistir o 70% restante, quer ter o PDF dessa videoaula, se você deseja ainda, deseja ainda estudar pelo nosso personal coach, que é a nossa metodologia, investimento, olha só, super promoção. Não tem desculpa, apenas uma parcela de R$ 159,90. Vai ser o seu melhor investimento, vai ser um excelente custo-benefício, a aprendizagem que você vai ter. E como disse, aqui tem o conteúdo necessário para que você seja aprovado no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cargo de oficial de justiça. Então, espero vocês aqui na LACP. Valeu, tchau, tchau.